Três pessoas acabaram mortas depois de dois acidentes na mesma rodovia federal, só que em trechos diferentes do estado. Em um dos casos, um caminhoneiro morreu no dia do aniversário, gente, pelo amor de Deus. Outro casal estava num carro quando bateu de frente contra uma carreta. Veja aqui. O acidente aconteceu no quilômetro 137 da BR-153, em Mara Rosa, norte de Goiás. Os veículos envolvidos são um carro e um caminhão baú. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com o caminhão baú, no sentido entre as cidades de Porangatu e Uruaçu. Dos quatro ocupantes que estavam no carro, um casal de 51 anos morreu. Uma outra mulher de 55 anos foi atendida e levada para o hospital de Mara Rosa pelos socorristas. Um jovem de 18 anos também ficou ferido e foi levado para o hospital da região por pessoas que passavam na hora da batida. A concessionária responsável pelo trecho da rodovia precisou interditar os dois sentidos. Isso durou parte da manhã e tarde para retirar o veículo de carga. A região já tem o fluxo liberado desde a noite de terça-feira. Outra tragédia em rodovia federal que corta o estado de Goiás. Dessa vez no quilômetro 584, em Professor Jamil, na região sul. Uma carreta com 27 toneladas de frango que seriam exportadas do país saiu de Itaberaí com destino ao Porto de Santos, em São Paulo. O veículo capotou depois que o condutor perdeu o controle no início de uma curva. A vítima ficou presa e morreu no dia do próprio aniversário, quando completou 47 anos. Júlia de ação, né, gente? Pelo amor de Deus.